Tinha Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Forgas do que se foi Sonhos que vamos ver Como todo dia nascer Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nascer Novo em cada amanhecer Esse ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos E com ele caminhamos todos juntos Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nascer Novo em cada amanhecer Esse ano Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer E com ele caminhamos todos juntos